Bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia, Liturgia das Horas do Apocalipse. Agora nós estamos, então, na hora média. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Hoje já vai a encomenda do pessoal aí que comprou a Liturgia das Horas junto com o Salmo, né? Liturgia 4 junto com o Salmo. Os outros já foram semana passada. Mas quem comprou junto com o Salmo, né, só vai hoje, né? Vai hoje, mas ainda vai chegar aí para você, com a graça de Deus, o mais rápido possível. Até a dica que a gente dá é a seguinte. Quando você for adquirir livros, se você não tiver presta, tudo bem. Você fala assim, ah, eu vou adquirir a Liturgia 5 e eu vou comprar mais 3, 4 livros juntos. Sem problema nenhum. Não tendo presta, a gente manda tudo junto. Mas se você comprar, por exemplo, como aconteceu, né? Vamos supor que tem um outro pré-lançamento que aconteceu com o Livro dos Salmos. Você compra a Liturgia 4 e mais um pré-lançamento, a Liturgia 5 e mais um pré-lançamento, só vai mandar quando tiver tudo junto aqui, porque senão fica muito caro o correio, né? Você paga um correio e aí a gente vai acabar tendo que pagar dois, né? Então, normalmente, por isso que é bom separar. Por isso que quando foi da Páscoa, eu dei uma separada. Não deixei, né? Eu não coloquei de propósito o volume 5 junto, porque o volume 5 nós vamos mandar amanhã para a gráfica. Hoje é o último dia de pré-venda, eu vou mandar amanhã para a gráfica. Se eu fizesse isso, deixasse, tivesse colocado junto com a Páscoa, aí não dava tempo de chegar para você. Agora o Livro da Páscoa está aqui já, se Deus quiser, daqui para a semana que vem, já estaremos mandando para vocês também na Semana Santa. Então, é aquela coisa de distribuição de loja, nem sempre o cliente pensa quando está lá adquirindo, mas a gente tem que pensar logística para você poder receber o livro na hora certa, né? Então, só explicando por que algumas pessoas não foi mandado ainda a liturgia 4, porque dependia do Livro do Salmo. O Livro do Salmo chegou agora, então agora vai tudo junto hoje pelo correio com a graça de Deus, pedindo ao Senhor a graça de chegar o mais rápido possível aí para vocês. A turma da semana passada, quem não pediu o Salmo junto, pediu em outro pedido, já foi, já. É só a turma que pediu misturado, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Fast Tours, iniciando nossas orações, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundir, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração das três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Oh, glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei minha casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus. Como meu diretor espiritual, orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração a Sagrada Face, selo divino, eu te saúdo, te adoro e te amo. Oh, face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa mais uma vez ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, tem de piedade de nós. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, Espero e vos amo Peço-vos perdão pelos que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Pai nosso das almas do purgatório Pai nosso que estáis no céu Eu volupeço, ó Pai eterno Que perdoeis as almas do purgatório Por não vos terem amado nem rendido toda honra Que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai Que só por pura graça as adotastes como filhas E elas, no entanto, por causa de seus pecados Vos expulsaram de seu coração Onde desejáveis sempre habitar Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço todo amor e toda veneração Que o vosso Filho feito homem vos testemunhou Ao longo de toda a sua vida terrestre E eu vos ofereço todas as ações de penitência E de satisfação Pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens Santificado seja o vosso nome Eu vos suplico, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem honrado dignamente o vosso santo nome Por terem no pronunciado frequentemente em vão E terem se tornado pela sua vida de pecado Indignas do nome de cristão Em reparação desses pecados Por elas cometidos Eu vos ofereço toda honra Que o vosso Filho bem amado Rendeu ao vosso nome Por suas palavras e obras Ao longo de toda a sua vida terrestre Venha a nós o vosso reino Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem sempre procurado Nem desejado o vosso reino Com bastante zelo Este reino que é o único lugar Onde reinam o verdadeiro repouso E a eterna paz Em reparação desta indiferença Em praticar o bem Eu vos ofereço o santíssimo desejo Com o qual o vosso Filho desejou Que também elas fossem As herdeiras do seu reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Eu vos rogo, ó eterno Pai Que perdoeis as almas do purgatório Por não terem submetido A sua vontade própria a vossa Nem terem procurado fazer a vossa vontade Acima de todas as coisas Em reparação desta desobediência Eu vos ofereço a perfeita conformidade Do coração pleno de amor Do vosso divino Filho Com a vossa santa vontade E a submissão que vos testemunhou Obedecendo-vos até a morte de cruz O pão nosso de cada dia nos dai hoje Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem recebido a sagrada comunhão Com bastante desejo Por terem na frequentemente recebido Sem recolhimento e sem amor Até mesmo indignamente E ainda terem negligenciado em recebê-la Em reparação de todos esses pecados Eu vos ofereço a iminente santidade E o grande recolhimento De nosso Senhor Jesus Cristo Assim como o ardente amor Com o que Ele nos fez Este incomparável dom Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório De terem se tornado culpadas Sucumbindo aos pecados mortais E por não terem querido nem amar Nem perdoar a seus inimigos Em reparação desses pecados Eu vos ofereço a oração cheia de amor Que na cruz o vosso divino Filho Vos dirigiu em favor de seus inimigos Não nos deixeis cair em tentação Eu vos rogo, ó eterno Pai Perdoar as almas do purgatório Por não terem frequentemente Resistido às tentações e às paixões E seguido o inimigo de todo o bem E de terem se abandonado Às concupiscências da carne Em reparação de todos esses pecados Em suas múltiplas formas Dos quais se tornaram culpadas Eu vos ofereço a gloriosa vitória Que nosso Senhor Jesus Cristo Obteve sobre o mundo Assim como a sua santíssima vida Seu trabalho e suas penas Seu sofrimento e morte crudelíssima Mas livrai-nos do mal E de todos os castigos Em virtude dos méritos De vosso Filho bem amado E conduzi-nos Assim como as almas do purgatório Ao vosso reino de glória Que sois vós mesmo Amém Oração de Santa Gema Galgania A Jesus Eis-me aos vossos santíssimos pés Ó Jesus Para manifestar-vos a cada momento O meu reconhecimento E a minha gratidão Por tantos e contínuos favores Que me tens desfeito E que ainda quereis dar-me Quantas vezes vos invoquei Ó Jesus E sempre me atendestes Recorri muitas vezes a vós E me consolastes Como posso corresponder-vos Ó Jesus Agradeço-vos Mas peço-vos mais uma graça Ó meu Deus Se for do vosso agrado Peço as graças que você precisa do Senhor Com muita fé e muita confiança em Jesus Agradeço-vos mais uma graça Agradeço-vos mais uma graça Se não fosses onipotente Não vos faria esse pedido Ó Jesus Tende piedade de mim Faça-se em tudo a vossa santíssima vontade Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Muito bom Então agora vamos para as leituras Da hora média Lá na página 353 do livrão Vinde ó Deus em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Governante poderoso Verdadeiro Deus Dispões com harmonia Da aurora nos conduzes Ao sol do meio-dia Em lâmpada se mude O fogo das paixões Aos corpos da saúde E paz aos corações Escuta-nos ó Pai E tu Filho também No Espírito reinai Por todos os séculos Amém Antífona Quem há como o Senhor nosso Deus Salmos 112 Versículos 5 a 9 Quem há que seja Como o Senhor nosso Deus Que habita nos lugares Mais sublimes E que olha Para o que há De mais baixo No céu e na terra Quem tira do pó O que está na indigência E que levanta do esterco E que levanta do esterco Ao pobre Para colocar com os príncipes Com os príncipes O seu povo Quem dá enfim A que é a listéria Deu a alegria De se ver na sua casa Mãe de muitos filhos Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora sempre Amém Quem há como o Senhor nosso Deus Meus irmãos e minhas irmãs Começo com a seguinte pergunta Você já conseguiu reescrever a sua história Pelo menos assim mentalmente Fazer uma revisão de vida E ver todas as vezes Que o Senhor estava com você Ou pelo menos a maioria delas Já conseguiu ver todas as vezes Que você escapou por um triz Quase que você desabou mesmo Ou ficou muito doente Pensou que era o final Ou seus inimigos se juntaram contra você Uma situação que você precisava Desesperadamente de uma graça Os demônios aí Muito embora você talvez Não estivesse se juntando contra você E você ali no meio Só sendo o alvo do tiro Tem o tiro ao alvo Para ter o tiro ao alvo Alguém tem que ser o alvo Alguma coisa tem que ser o alvo E de repente esse alguém Podia ser você Alvo dos demônios Dos seus inimigos Da maldade dessa gente E você achou que você Não ia passar ali Você não ia conseguir continuar E de repente Aonde você olhou O seu caminho Despencou Despencou Não tem como continuar Agora não dá para esse lado Esse lado é despenhadeiro Despenhadeiro aqui para frente Despencou a estrada Não dá para pular E do meu lado é uma barreira Aqui alto Não tem como subir Aí o Senhor vai e abre uma porta Para você desse lado E você entra e sai do outro lado É quando não tinha mais saída O Senhor te dá uma saída Quando você achou que não tinha mais o que fazer E realmente era impossível para você E o Senhor te ajudou Será que você já conseguiu Fazer esse rescaldo da sua vida Olha, peça ao Espírito Santo A Nossa Senhora Seu Anjo da Guarda Que te ajudem A ver essas vezes Todas na sua vida Que você não despencou Porque Deus te segurou E te ajudou Mas também a ver Todas as vezes Que você ficou lembrar Das vezes que você ficou sabendo Depois Que na verdade O Senhor tinha protegido você Tinha sido desmontado Seus inimigos Sustentaram o grande golpe Contra você E não foram para frente Você de repente Na hora nem viu Nem ficou sabendo Ou achou alguma coisa estranha A movimentação E você falou Mano, tudo bem Mas não está acontecendo nada Vamos em frente E continuou em frente E lá na frente Alguém te falou Olha, aquele dia Aquela vez Lembra? Então, olha Aconteceu assim Assim assado Estavam armando Contra você É que Deus não permitiu Ou mesmo aquela vez Que as vezes Alguns de nós Já passaram por isso Se atrasou para o trabalho Se atrasou para levar Uma criança na escola Se atrasou para sair do serviço Se atrasou Ficou impaciente Quando viu Tinha um baita de um acidente Se tivesse chegado um pouquinho Antes como você queria Da você que estava lá no meio Essas são as vezes Que o Senhor está nos protegendo De forma espetacular E a gente não percebe É bem lamentável mesmo O Senhor está cuidando de nós E a gente não percebe O cuidado O carinho O amor Que o Senhor Deus tem por nós Está na hora De começarmos A reparar mais Está na hora De prestarmos mais atenção Na obra de Deus Na nossa vida passada E na nossa vida presente Para que a gente Possa confiar Na atuação Do nosso Deus Na vida futura Nos próximos tempos Que virão aí Que serão realmente Muito piores Quando você faz Esse rescaldo Você passa a confiar Mais no Senhor Você vê a ação Do Senhor na sua vida Você passa a dar Mais glória a Deus Passa a ser mais temente A Deus Mais grato a Deus também E é isso que nós precisamos Porque o Senhor Nosso Deus É o Deus do impossível Mesmo uma pessoa estéreo Pode ser mãe Se o Senhor Der essa graça Ainda que ela seja estéreo De repente Se enche a casa De crianças Ela rezou Rezou Pediu perdão Pelos pecados Se arrependeu Da vida pregressa Que estava tendo Pediu a benção A graça de Deus Outras vezes Nem tinha tanta vida Pregressa assim Mas de qualquer forma Pediu a benção A graça de Deus E é isso que o Senhor A abençoou Quantas coisas Assim impossíveis Já aconteceram Na sua vida E de repente Você não está percebendo Então Vamos passar a perceber Para que a gente possa Confiar mais no Senhor Precisamos fortalecer A nossa confiança No Senhor E uma das formas É essa É nós conhecermos O nosso Deus A atitude dele Ao longo da história Da salvação Mas também Mas também na nossa De Israel E depois que tiveres visto Que possa sair Ouça Pegasse o cajado E ferisse a rocha Que iria sair água Ele por um momento Ele por um momento Ele duvidou Ele duvidou Ele não disse isso Para as pessoas Mas no coração Dele ele duvidou E embora as pessoas Talvez não tivessem Percebido nada Mas Deus sabe tudo Ele duvidou Do Senhor Depois do Senhor Fazer tantos E tantos E tantos milagres Tantos impossíveis Como eu já disse Eu não estou criticando Moisés Ao contrário Porque de repente Qualquer um de nós Na mesma situação Talvez não fosse Nem lá com o cajado Achasse que não estava Vendo Deus coisa nenhuma E não fosse nem lá Com o cajado Então A gente também Teria certas dúvidas No coração Porque desde quando Você bate numa pedra E sai água Desde quando Deus quiser Que assim seja Ele mandar você fazer Aí então Meus irmãos Eu acho interessante Pelo seguinte Olha só Durante todo o êxodo Todo o livro dos números Nós vimos o Moisés Intercedendo pelo povo Toda vez que Deus Diz que ia destruir o povo Ele intercedeu pelo povo Ele se ajoelhou Ele se prostrou Ele implorou Ele pediu ao Senhor Que desse mais uma chance Para o povo dele Toda vez Agora ele não está pedindo Nada para ele Ele só está pedindo Para o povo de Deus Mas não para ele Para ele ele não pede nada Ele aceitou a justiça do Senhor Isso acontece porque Quando você é julgado Eu estou falando para você No dia do seu juízo Acontece de você ir antes Da volta de Jesus O verdadeiro Ou aconteça na hora mesmo Do juízo final Porque muitos de nós Vão ficar aqui Então eu digo para você O seguinte Isso acontece Porque você tem uma consciência Tão grande do seu pecado Dos seus pecados Diante de Jesus Você tem assim Uma consciência Tão precisa De todas as suas burradas Que não tem desculpa Não tem o que falar Você sabe Que você vai ser punido Vai para o purgatório E merece Você não fala No seu julgamento Santa Brígida Viu vários No seu julgamento Só quem fala O demônio Para te acusar Teu anjo da guarda Para te defender Os santos A sua devoção Para tentar também Uma defesa E Nossa Senhora Para te defender Só Você é o único Que não fala Porque você ali Toma uma consciência Tão precisa De tudo que você fez errado De todos os seus foras Todas as suas faltas Tudo que você devia fazer E não fez Você morre de vergonha Na verdade é isso Fica sem fala Não tem o que dizer Não tem o que dizer É isso mesmo O Senhor é certo O Senhor é justíssimo Ele está sempre correto Com a razão Coberto de razão E o que Ele disser Que eu mereço Eu mereço Porque simplesmente Eu sou esse miserável mesmo Você mesmo vai ver O seu coração Do jeito que Jesus vê Uh, isso é grave Tem gente que não gasta Nem um tempinho assim Para se conhecer mais Para ver as suas próprias misérias Fica indo no movimento Para lá e para cá Para lá e para cá Para não ter que ver Os seus pecados E aí não precisar Se arrepender Pedir perdão Gravíssimo Resultado da história Nessa hora Você é o único Que não fala E Moisés também Teve exatamente Essa percepção Do erro dele Ele já sabia Que ele não ia entrar Na terra prometida Mas depois De todas as vezes Que ele intercedeu Por esse povo Ao longo de três livros Né E ainda assim Ele nunca pediu Por ele Sempre foi humilde Diante do Senhor Ele nunca pediu Por ele Só pelos outros Então meus irmãos E minhas irmãs Procuremos ser Corretíssimos Diante do Senhor Justíssimos Diante do Senhor Andar na justiça De Deus Andar dentro Do caminho Estreito Quanta coisa Do caminho largo Não aparece Para distrair a gente Não é mesmo? Quanta distração Do mundo Para nos tirar Do caminho de Deus E nós não vamos sair Nós não vamos sair Pode acontecer De se dar uma olhada Lá para baixo E por um segundo Você se distrair Mas nós não vamos Sair daqui Isso aí Você já acabou de pecar Não é para olhar Lá para baixo Do lado do demônio Que está olhando lá Né? Está olhando para a tua vida Velha lá atrás Está olhando Para o caminho Do diabo Lá embaixo O que está fazendo? Está olhando Para as distrações Do demônio Para cá Quando você devia Estar olhando Para frente Deveria estar olhando Na direção Do Senhor Como disse Dom Bosco O meu segredo É olhar sempre Para frente Na direção Do Senhor Então é aquele pecado Já não devia Estar se distraindo De Deus Mas aconteceu Peça perdão E vamos embora Vamos em frente Certo? E aí meus irmãos Andando na justiça Do Senhor Sabendo o que nós Sabemos Que vai acontecer Se portando dignamente Diante do Senhor Pedindo todo dia Perdão Misericórdia E ajuda Para que a gente Possa realmente Andar dentro Dos mandamentos De nosso Deus De nosso Senhor Jesus Cristo E assim então Podermos pleitear Pelo menos Nos esforçar Para tentarmos Estar do lado direito Do Senhor Na hora que Ele disser No dia do juízo final Vinde benditos De meu Pai Aos que estão Do lado direito Aos que estão Do lado esquerdo É inferno mesmo E não tem conversa Nós não temos Meio termo aí Não tem meio de muro Não tem aquela turminha No meio Até lá tudo vai ficar Totalmente bem definido Aqueles que estão Do lado esquerdo Que vão para o inferno E os que estão Do lado direito Irão para o céu Ou para a Jerusalém Celeste Que já no juízo final Desce a Jerusalém Celeste E Deus vem habitar Entre os homens Para sempre Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo E é com o Senhor Nosso Deus Que nós queremos Morar com o nosso Senhor Jesus Cristo Também Por isso que é importante Você estar aqui Com a gente Quatro vezes por dia Ouvindo a palavra Do Senhor Você vai conhecendo Mais o Senhor Como é Ele O que Ele pensa Como Ele age E você vai aprendendo O Santo Temor de Deus Que não pode brincar Não Porque Deus Deus é a coisa mais séria Que existe nesse mundo Mais maravilhosa Mas também mais séria Oração final Ó Senhor Dá-nos força Para terminar esse dia Cumprindo nossas tarefas Na Vossa amizade Sob a proteção Da Virgem Maria Amém O Senhor nos abençoe E nos livre de todo mal E nos conduz A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças A Deus Então Terminamos a oração Do meio dia E agora então Às 15 horas Tem o terço Da misericórdia Dezoito horas Estamos de volta Com a hora do terço Vão se preparando Amanhã tem confissão espiritual Começo de mês É época de confissão espiritual Então se prepare aí Para a gente fazer Uma boa confissão espiritual Depois de amanhã Dezoito horas Na quinta-feira Depois de amanhã não Amanhã né Amanhã na quinta-feira Dezoito horas Tem o terço E a confissão espiritual Vamos se preparando Desde já E hoje eu espero Vocês ao vivo De novo Dezoito horas E a noite Dezoito horas Tem então justamente A hora do terço Para a gente estudar O catecismo A vida dos santos Rezar o santo terço Palavra do Senhor E vamos juntos Nesse caminho Em direção a Deus Tá bom? Muito obrigado Por estarem conosco Boa e santa tarde A todos vocês Deus nos abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei resplandecer A vossa face Sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor Amém Amém Amém